Alô, alô, galerinha do YouTube Brasil! Estamos de volta aqui, aqui, nessa rua, Pietro. Mas não é assim. É assim, olha lá, vamos olhar se tem manga lá. Vamos cantar a música agora da gasolina. A gasolina debaixo da cama. A gasolina criava um gato. A gasolina criava um carro. A gasolina criava um dono. Pai! Ai, meu Deus, acabou tudo. Aqui não vai dar pra gente pegar isso. Tanto bem que eu te queria. Olha lá, Pietro. Um gatinho morto é um animal sem vida. É isso aí, galerinha do... Foi, Facebook, Brasil, YouTube, que o gatinho morreu. Tu vai mijar em cima dele, não, Pietro?